Há dois anos fomos convidados pela Associação Alfombristas da Camila de Santiago para participar no projeto mundial que está aqui representado. Este desenho foi realizado um concurso a nível mundial para a eleição do desenho. O desenho foi escolhido e finalmente então podemos realizá-lo numa escala mundial. São 260 localidades representando mais ou menos 30 países, representados pelos cinco continentes. Espinho está representado com as suas cinco paróquias. Um bem-haja para todos os voluntários que participaram e todos que colaboraram neste projeto, com a participação de várias associações e com a colaboração de várias entidades. E foi realizado com muita alegria. Portanto, hoje é o dia de Chacobel. Festejamos assim a nível mundial o dia de Santiago. Festejamos assim a nível mundial. Festaj...